Vamos quebrar! Eu não como nada e toco qualquer parada E agora vamos! Para dia, 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 dia. Agora desce, nada em meter, e sol, faz a queda de Deus O Ré e desce, nada em meter, e sol, faz a queda de Deus E desce, nada em meter, e sol, faz a queda de Deus E agora bate a mão lá na frente, vai deixar que o coração Me dá licença, mano, porque agora eu vou passar O balanço é pra morir nele, eu vou me acabar Essa é a minha balada pra mim, dá pra você Chega em baixo, tudo bem, tudo sem, tá maneiro? Eu vou lhe perguntar, você responde com alegria, quem é? Quero ver, você me acompanha, vai fazer, tudo que eu mandar de cair Quero ver, você me acompanha, vai fazer, tudo que eu mandar Isso porque, eu sou o trabalho a pegar Isso porque, possui, que na harmonia meu irmão A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Os pais sem vós, pais sem vós, não é paz, é medo, 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 medo Eu vou ser lá pra tentar ser feliz A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Os pais sem vós, pais sem vós, não é paz, é medo, 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 medo Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando, dançando Dance comigo A mão na cabeça, a mão na cintura 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 Dançando, dançando, dançando Como se fosse um mar, eu deixo me levar Com ritmo me consome, viver meu abdômen Não parem de bailar, sem ter essa vibração E sem sensualidade na batida da canção Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Dançando, dançando Dançando, dançando A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, a cabecinha Como se fosse um mar, eu deixo me levar O ritmo me consome, viver meu abdômen Não parem de bailar, sem ter essa vibração Use a sensualidade na batida da canção Dançando, dançando Shakira vai vai dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Como nasci Dançando, quero viver Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando Como nasci Dançando, quero morrer Dan, 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 dançando